Música Que navio é esse que chegou agora? Que navio negreiro trouxe escravos de Angola Música A banda maravilha brindou nesta sexta-feira ao público na Trinal de Luanda Numa noite fria, tendo iniciado o espetáculo com músicas de artistas já falecidos Como Cabelos Brancos de Teta Lando, Viola dos Irmãos Almeida, Moname de Lourdes Vandunem E por último, Bangão também foi lembrado Logo de seguida, a banda ofereceu aos presentes temas que constituem o seu vasto repertório Músicas como Entre outros, que foram bastante aplaudidos pelo público ansioso de ver e ouvir o grupo Música 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 Durante a atuação, o grupo foi surpreendido pelo público Que invadiu o palco e acompanhava principalmente quando interpretaram os temas Rabita e Capopola Música Música Nesta noite, em que a banda maravilha foi homenageada pela Trinal de Luanda Foram protagonistas, Moreira Filho, Voz e Viola Baixo, Marito, Bateria, Miqueias Ramiro, Teclado, Isaú Batista, Viola Solo, FA, Percursão e Djanira Coro Música 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 O que é que é que é que tem? O que é que é que tem? O que é que é que tem? Aí vem a manzane, Camina Caieusacá Aí vem o jantar, Camina Caieusacá Todo mundo, Ramiro! Ramiro, Ramiro, Ramiro! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.